O mundo quer que tu sinta dor A vida quer que tu sinta amor Mesmo sem sentir cheiro de flor Nessa guerra sou vencedor Quantas vezes eu não soube o que fazer Entreguei nas mãos de Deus pra me fortalecer Eu já caí, me levantei, plantei Mas o bem não sou mais do que ninguém Nem menos também Sou filho do rei, sou filho do dono Uma coisa eu sei, meu pai não tem sono não No meu coração, gratidão Eu sei, todo dia é uma benção Sem neurose, eu tô tranquilão Tô vivendo mó satisfação Já tô no lucro, seja o que Deus quiser Tô de pé, muita fé Sou filho do rei, sou filho do dono Uma coisa eu sei, meu pai não tem sono Não sou filho do rei, sou filho do dono Uma coisa eu sei, meu pai não tem sono não Me chamam de bandido, me chamam de vagabundo Eu sou apenas mais um filho do dono do mundo Eu sou bandido do rap, faço mal a ninguém Sou vagabundo, mas aí eu planto bem Eu sou o que sou, não o que muitos acham Elogios não me elevam, críticas não me rebaixam Sua inveja é a velocidade do meu sucesso Não atrasa a vida dos outros e a sua sem progresso Sou abençoado em tudo aquilo que faço Conquisto meu espaço, não rio do seu fracasso Nenhum homem é imortal e nem peito de aço Pode não gostar de mim, mas me respeite, palhaço Eu multiplico palavras e transformo em poesia O que eu faço em um minuto, cê levaria alguns dias Minha arma é minha mente, 100% consciente Minha palavra é munição, no rap sou combatente Você pode até ter, quase dois metros de altura Mas hoje cante, teu cérebro é uma miniatura Cresce o olho no que eu tenho, poderia ser seu Tiro o olho do meu talento, que esse aqui é só meu Quando ouvi o meu papo, claro, você se bateu Não tente retirar o que foi dado por Deus Tu quer saber o que eu uso, tu quer saber o que eu consumo Se eu quiser beber, eu bebo e se eu quiser fumar, eu fumo Sou filho do rei, sou filho do dono Uma coisa eu sei, meu pai não tem sono Sou filho do rei, sou filho do dono Uma coisa eu sei, meu pai não tem sono Sou mais um, mais um grão de areia 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 Sou mais um, filho do rei